Meu cumprimento a todos aí da Portuguesa de Desportos Meu nome é Marcos Palopa, sou treinador de futebol profissional Ex-diretor técnico da Coca-Cola e instrutor técnico na FIFA Com muito prazer, recebi o convite do seu Arthur Cabreira e do Alberto Que são dirigentes do Museu do Futebol da Lusa, da Portuguesa O qual eu visitei e gostei quando eu passei por lá E a oportunidade que vocês me dão de agradecer e fazer um depoimento Que a portuguesa me abriu porta no futebol Eu fui 20 anos instrutor técnico da FIFA E a portuguesa, no começo da minha carreira eu trabalhava com equipe de base, essas coisas E eu jogando o campeonato de Leite, o Otto Glória me viu jogando com o comercial Aquela campeonato da TV Cultura e do Roberto Petri e do Eli Coimbra E me chamou no treino da portuguesa que eu ia todos os dias lá ver treinamento com ele Aprendendo, tomando nota Aí a primeira vez ele me mandou para o Marília Quando eu voltei ele viu eu trabalhando com esse dente de leite E me chamou lá no vestiário Estava com o Julinho, grande Júlio Botelho, grande ídolo da portuguesa E na Itália, em Firenze, onde eu andei por lá E o Orlando também E nesse período aí ele me fala o seguinte Fala, ô Falopa, você é um bom treinador Você tem um futuro brilhante Eu sabia que eu ia seguir a carreira Mas ele, partindo dele, ele falou Você vai viajar muito O que aconteceu? Com a FIFA, nesses 20 anos eu viajei mais no mundo Dando cursos, programas de futebol Trabalhei com equipes profissionais no Japão Na África, no Camarões Fui campeão no Japão E aquilo que ele me ensinou me ajudou muito Depois eu fui para a Itália também me formar treinador por lá Para a Europa Pertence ao quadro da UEFA E isso me orgulha E o Otogori é sempre lembrado Pelo que fez com a seleção portuguesa E pelo, em nome do Brasil E a portuguesa Com essa vitória recente dela Que eu estive acompanhando aí Foi muito legal A tendência é nós torcermos cada vez mais Eu sempre lembro dos meus amigos Ivair, o Príncipe Badeco Deodoro Zé Maria O Félix já se foi Trabalhamos junto O começo da minha carreira foi com um grande Otoglória O mestre da bola E isso eu não esqueço E com ele eu aprendi a conviver Até aí no Carindé Quando estavam construindo, terminando construção no Carindé E andando em 1973 Acompanhando os treinamentos Daquele grande time Do Otoglória Com Badeco Chachá Calegari Enéas Quem vocês falarem aí foi sucesso Foi muito legal Acompanhar ali o Iusinho Grande Ponte Esquerda E tantos outros, né? Eu acho que a portuguesa Marcou muito na minha vida Devido a eu ter saído De uma Família humilde Da Lapa Onde tinha um clube de vaja No bar do meu pai E se falava na portuguesa E se falava também dos outros clubes Mas a portuguesa era muito falada Onde eu fui acompanhar jogos Fui ao Paquembu acompanhar jogos Eu vi o Ipojocan Jogando os seus últimos jogos na portuguesa Grande jogador E lembrando que a portuguesa Traz os campeões do mundo Com o que eu convivi Fazendo um trabalho com a FIFA Com o Zé Maria Félix E o João Santos Quando foram fazer a abertura da Copa Eu fui o coordenador da viagem deles Mesmo como instrutor técnico da FIFA Eu o conhecia E fizemos a viagem Para o desfile de abertura da Copa Então convivi com esse pessoal Companhia Servilho, Silvio Grande tabelinha da portuguesa Me marcou também Jair da Costa Só jogador fera E o Denner E Enéas Denner Que brilhou na Taça São Paulo Onde eu trabalhei Cinco anos com a Taça São Paulo